Salve membro do canal Hot Wheels Blumenau, mais um dia a dia de coleção, você aqui comigo na minha coleção, o vlog do canal, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Dia a dia de coleção, você aqui comigo na minha coleção, Domingão, geralmente eu faço esse vídeo mais light para dar uma desintoxicada um pouco da informática, então quais foram as atualizações aqui da coleção esta semana, dando uma revisada. O meu expositor de caminhonetes praticamente já está completo de novo, esse aqui da Matchbox deu uma boa completada, ficou só esses poucos nichos aqui em branco. Na parte lá de cima, eu já dei, eu puxei um pouco aqueles da Candide, mais para próximo dos Hot Wheels, que são temáticas Hot Wheels, para deixar um espaço maior ali, talvez para botar uma outra marca, a marca da CKS, que está chegando aí nas miniaturas, e a parte de cima está lá, o Maisto, que também ficou o nosso bronco ali, muito legal. Chegaram algumas miniaturas para fazer um box. Então, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, caiu de paraquedas, que é o vlog do canal, um vídeo mais light, dia a dia de coleção, você aqui comigo na minha coleção, que é o que está assistindo com as atualizações e o trabalho que dá em mexer com ela, para organizar. Nesta bancada aqui, que eu deixo as miniaturas que vou fazendo um box, eu já deixei todas as miniaturas que são o Zamac, daquele Rolling Metal, e aqui já está o espaço praticamente todo completo. Essas miniaturas aqui de cima, eu, à medida que vai chegando o ano novo, vou tirando elas daqui, porque elas são todas sucatinhas, e essas aqui eu tenho que colocar lá no outro expositor, voltar para o local delas lá no expositor. Essa daqui eu vou colocar de volta numa caixa, porque ela vai voltar para a caixa, não tem motivo para estar aqui, não tem espaço lá no outro expositor, naquele outro expositor eu vou deixar só cinco da Candide, aquelas que vocês viram um box, e chegou coisa nova aqui, chegou coisa nova, até vamos, primeira mão aqui, a caçada, o resultado da caçada dessa semana, nem fiz um vídeo para vocês, eu ganhei das minhas meninas esta entrega aqui, é um tirante de entrega, eu já tenho vários desse Hot Wheels Ford Transit Connect, é uma entrega de flores, uma entrega de flores que aqui dentro a gente já sabe quem participou do easter eggs, se você ainda não viu os easter eggs, dá uma olhadinha aqui no canal, eu vou deixar aqui um cardzinho para você, desta miniatura aqui, ela aqui dentro, ela está cheia de pneu, então é uma entrega de flores cheia de pneu. E este outro aqui, me lembra, me lembra um pouco os meus carrinhos, quando eu era criança, que não conseguia ter carrinho, eu fazia carrinho de madeira, era basicamente isso aí mesmo, era um bloco de madeira, botava a roda, e essa parte aqui de cima a gente fazia também de madeira. Esse aqui é o Small Block, eu estava ansioso para conseguir, ele só tem um estilão ali, meio tipo de madeira, e ano que vem está vindo já uma versão desse carro aqui de perua, que vai ser todo completo. Então vamos ver como é que vai colocar, vou colocar coisa da Hot Wheels, então recentemente eles trouxeram miniaturas padrão Lego, e agora estão trazendo miniaturas de madeira, só que eu acho que isso aqui deveria ser de madeira, seria mais interessante, não seria? Eu sei que é bem difícil para a Hot Wheels fazer isso, mas seria interessante se fosse o bloco mesmo de madeira. Está aí a dica para, de repente, até customizar, substituir esse bloco de cima por um de madeira, e ter ali o modelo, ficaria legal. É esse o estilo que eles estão trazendo com esse modelo aqui do Small Block, Small Block, com esse estilo aqui, como se fosse um carrinho de madeira. Chegou também aqui algumas miniaturas da CKS, da CKS, você quer ver aqui da CKS? Chegou algumas coisas da CKS que eu vou fazer mais uma avaliação. Então essa daqui, eu na verdade eu ganhei essas miniaturas aqui, tá? Da CKS. E essas aqui, então, é a avaliação das miniaturas que são com pneu de borracha, elas têm o blister vermelho. Fui até um pouco mal entendido naquela, meio um box de avaliação que eu fiz das miniaturas com blister azul que estava sem o pneu de borracha. Eu não, talvez não falei corretamente, mas o que eu quis dizer é que tem pessoal cobrando aquela azul pelo preço dessa aqui de vermelho, porque está desorientado. Tem gente cobrando R$ 80,00 por aquelas azul desse aqui do Opala. Tem gente cobrando R$ 80,00 a cartela azul que é de pneu normal do Opala. E a vermelho tem com preço menor. Até essa daqui, essa daqui, bom, eu ganhei essas miniaturas aqui, não posso falar, mas tem até por R$ 40,00 na internet. Essa daqui eu tinha dado uma consultada. Essa aqui está tranquila, R$ 25,00, esse empala bonitão aqui tem também na internet por R$ 25,00. Esses aqui até por menos, R$ 24,00. Eu vi até proposta desses aqui por duas miniaturas por R$ 24,00. Então está num preço bom esse de pneu de borracha. Então essa é a confusão que está fazendo ali. Eu vou fazer um box mais à frente para vocês, daí a gente discute um pouco mais essa questão e falo um pouquinho mais para vocês e vou fazer a avaliação dessas miniaturas ali. Veio aí de presente. Essas aqui é o resultado de caça da última caçada que a gente tem. Alguma coisa para fazer um box. Aqui, bom, a principal mudança foi mesmo a nossa... Que eu botei a temática da Last Race. Esse cara aqui ainda não chegou, que está faltando a última do Last Race, que é o patinho. Essa eu vou deixar no blister, não vou colocar aqui na minha coleção de patinho, não. Então está aí para vocês, falando um pouquinho das atualizações que tivemos aqui na coleção. As minhas... Eu tenho que dar uma vasculhada melhor na internet para ver se eu não acho essas que estão faltando aqui de alguma maneira. Eu tenho que dar mais uma garimpada para ver. A gente faz isso constantemente para ver se encontra aquelas miniaturas. E está faltando o Grande Lucius lá em cima dos Red Nose. Está faltando lá o Grande Lucius. E aqui está faltando uma aqui, duas aqui, que agora eu não me recordo o nome. Hypercar, alguma coisa assim. Hypervan, está faltando aqui. A Dodge, uma Dodge picape também. Está faltando para a gente colocar e completar de vez esse meu resgate ali. É muita coisa. Hot Wheels é isso aí, né? É muita coisa para colecionar. Não dá para colecionar tudo e todas as temáticas. É isso que eu me refiro do foco. Não dá para colecionar tudo que você gosta, senão você fica perdido. Você tem que definir um foco mesmo e pegar aquele foco, o foco que você mais gosta, porque senão você não dá tiro para tudo quanto é lado. Eu gosto desses estilos aqui. Eu gosto dos Muscle Cars. Eu gosto de resgatar aquelas miniaturas mais vintage, mais antigas. Então, haja dinheiro. Você não tem dinheiro para tudo isso aí, não de colocar na coleção, né? Essa é a questão que eu sempre digo para a galera que está começando. Verifique, pesquise, dá uma analisada em tudo que tem na atualidade, quais os estilos que tem na atualidade, e aí vai comprando de uma em uma aqueles modelos que você mais se agrada. Esquece talvez um pouco a questão de passado, mas vai tocando aquele foco que você tem, porque senão realmente você atira para tudo quanto é lado, né? Eu já sou o mais veterano. Bom, essas miniaturas aqui eu estava pensando em levar lá e colocar no local, mas eu acho que eu vou dispensar vocês de fazer isso aí comigo. Vou colocar elas de volta nos locais delas ali e trazer algumas que eu tenho lá programado para fazer um box aqui também e mostrar para vocês. Vou trazer para cá. Então, você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aqui é Hot Wheels todo dia, vídeos como esse, você aqui na minha coleção, falando comigo aqui, diretamente comigo aqui, olhando a minha coleção, falando comigo. Então, se inscreve no canal, faça parte você também nessa comunidade que vem crescendo a cada vídeo. E você que já me acompanha, aquele like, compartilha, se puder ser membro. A gente tem todo um conteúdo especial. O pessoal lá, membro do canal, costuma ver esses vídeos aqui com mais antecedência. Então, essa já é a vantagem de membros do canal. Eu acho que aquela outra aqui que veio duplicada, aquela preta que veio duplicada, tem inclusive, eu acho que eu vou sortear para os membros do canal lá, sortear com entre o pessoal lá do canal. Uma eu vou abrir para vocês num vídeo mais à frente de avaliação e outra eu vou, acho que, liberar para o membro do canal. O que vocês acham? Vocês aí que são membros, acho que vale a pena sortear para vocês? Só que acho que dessa vez eu vou cobrar o frete, porque fica muito caro dar a miniatura mais o frete. Valeu, gente! Vou deixar mais um playlist aqui, quem quiser maratonar. Até a próxima!